Música Fala aí galerinha do bem de boa Eu sou o Misa Sorvete que estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo um vídeo de Battle Run E eu estou jogando aqui com o Igor Que é esse roco lucro truco E eu ainda não joguei o jogo Quer dizer, eu já joguei só que É tipo, eu apaguei depois Daí agora eu vim jogar com ele Eu apaguei porque assim Por causa que estava ocupando muito espaço na minha memória Por que os caras escalaram por aí? Ah, ele morreu Eu estou em primeiro Ah Eu estou em primeiro Ai, morreu Ah, ele já ganhou velocidade E agora eu tenho o último Serra elétrica, eu quero matar ele Ah não, como é que eu morri Eu estou em último Ah não Ah não Agora eu estou em último Ah, eu matei o carinha Pulei por cima da mina Eu ganhei primeiro Ah, eu fiquei em segundo E como passou porque ele tinha me matado naquela Não, eu tinha morrido nos espinhos e depois ele ganhou a velocidade Vamos de novo What? Ele estava me chamando de noob Eu não sei como é que escreve É assim? Eu não sei escrever Ah, ali Eu achei Chamei ele para churrucar Eu que sou muito bom Brincadeira Eu que sou muito bom Mas ele é bom mesmo Ele já tem esse carinha aqui, ó Ele é cara pra caramba Sete Não, mano Entrou um cara Não, agora você vê gente boa Porque tem uns animaizinhos ali, mamão Depois eu tenho que comprar Na verdade eu não compro os animaizinhos Você ganha, é... Você ganha... Ai, meu Deus Você ganha quando... Você tem que ch... Ah, não Você tem que chocar um ovo lá Daí você... Ah, animaizinhos Skate Falou Nesse jogo você está ganhando uma hora Daí depois você perde Tipo isso Tipo Mario Kart What? Nossa, tem um espinho ali, mano Eu não tinha visto Droga Eita Eita Ah, tá Entendi Ai, meu bichinho Não, meu bichinho morreu Ipi Ah, não, não dá Ai, quase que eu morro Ai, quase que eu morri de novo Ipi What? Eu fiquei preso Matou, eu vi um choque Ih, eu estou ganhando de Igor Igor me matou Eu quero... Ah, não Os caras já ganharam Viu? A gente saiu de ano Porque a gente estava demorando muito Ih, eu perdi... What? Como assim eu perdi de Igor? Eu sou esse aqui Eu estou com um homem estranho Porque eu não sei como mudou não Acho que tem que logar no... Tem que logar no... Facebook Eu estava na frente dele Como assim? Eu ganhei alguma coisa Legal Que eu joguei Tem outra música Ei O que foi? Não Me chama, tá bom Deve ser tipo Quando você acha Quando você sabe o nome da pessoa Deve ser escreve ali o nome Deve ser a pessoa E chamar ela pra jogar Eu já chamei ele Ah, tá Se eu não chamar Por causa que Se ele me chamar Eu vou com os caras do nível dele Eu já chamei ele Ah, por que você não está indo? What? Come on Vai Ah, foi Pronto Agora vai com os caras do meu nível Quer dizer Eu sou nível 8 Os caras são nível 19 e 28 Mas Eles têm as mesmas coisas que eu Tem outros mapas também nesse negócio Mas Eu Geralmente Eu não sei se tem que deslocar Eu não me lembro Só sei que eu já joguei uma vez E eu me matei com uma troca do meu negócio Ou não Ou alguém me matou Ai, quase que eu Morri no inimigo Já tomo o cara que está ali na frente Que é o Igor Ah não, eu morri Ele morreu Só que ele renasceu Ainda bem que eu não morri no meu próprio machadinho Vai Esse troço aqui é muito rapidinho Ah, de novo Nossa Não, eu like a Bowser Agora O De novo O carinha com ainda o O Droga Igor está na minha frente What? Ah não, eu morri Esquetinho Tchau, Igor Ué, como assim ele está lá na frente? Eu vi a cabeça dele ali Fiquei em segundo Eu fiquei em primeiro Porque Igor É difícil, né? O cara ainda não chegou Agora chegou Pronto, de novo Eu quero passar de nível Collect, collect, collect Nossa, collect 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 Vamos Collect Eu tenho o Shidori What? Shidori Como Assim Shidori Galera Eu já falei No outro vídeo Que a gente jogou junto Eu não estou falando com ele Por causa que não dá Para usar o microfone No celular Só se Fosse pelo computador Só que a gente tentou Gravar pelo computador E daí eu acabei não postando o vídeo Antes de ontem Nem ontem Na verdade Antes de ontem Eita, não Droga Droga, droga Não Droga Eu fui sozinho Que bosta Eu não quero ir sozinho Putz Eu quero sair daqui Aqui, kit Pronto Calma aí Play Eu apertei para ir sozinho Para eu jogar Caraca Eu estou com 666 moedas Não pesquisem isso na internet Sério Mano O olho fica mal bugado Fica tipo Como se fosse A cara retangular Que retangular? A cara um triângulo Fica mal bugado O olho daquele jeito O cara tem um negocinho de coelho Eu quero um negocinho de coelho Ai Morri Já morre aí Nossa O que? Nossa Pulei direto Pega aqui O troço 7 Troço 7 Troço 7 Que diacho 6 Gritei Boeda Boeda Eu só pego mina Por que, gente? Quer dizer Só pego Bomba Só pego Só pego mina Quem entendeu Deixa o like O que que eu digo? Na verdade Quem também não entendeu Deixa o like Do mesmo jeito Que eu estou brincando E eu estou em último Não, não estou Mas o cara que está em último Não estou Eu não quero ficar em terceiro Esse jogo é online Eu ia falar isso Fiquei em terceiro Não, eu fiquei em segundo Acho que o outro cara Saiu da partida Não é bom ficar em segundo Eu já fiquei em segundo Três vezes Ganhei outra missão Agora eu estou com 744 moedas E eu quero Ah, já passei de nível É muito fácil Passei de nível Nesse negócio Esse vídeo A gente não vai jogar Só esse jogo Tá E já está Dez minutos Desse jogo Eu acho que já Só mais essa aqui E eu vou jogar outra Caramba Eu nem vi o tempo Passar Já deram dez minutos Putz Vocês Se tiverem Joados aí Desse jogo Dessas partidas Podem pular logo Eu não tinha visto Dois minutos Mas Agora já estou aqui Nessa partida O menino é nível zero Como é possível Ser nível zero Eu acho que eu iniciei No nível um Pelo que eu me lembro Eu iniciei no nível um Deve ser a primeira Partida dela Se ela ganhar Vai ser Vai ser louco Estou ganhando de Igor Morre aí na mina Não 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 Filha Filha Vamos já Toma Mano Os caras me mataram Seguidamente Eu já estou ganhando Da menina Que é o primeiro jogo dela Não Eu morri Numa mina Eu ainda Eu ia ficar Ia ficar like a bausa Naquele negócio Agora por causa Que eu ia ficar com Posso falar? Eu ia ficar com O A A A A A prancha E o E o E o Orsinho Serra elétrica Mano Que nobeza Eu vou ficar em terceiro Agora eu vou ligar pro Igor Pra gente jogar outro jogo Não, vou primeiro comprar alguma coisa Tô sem dinheiro pra comprar nada Só consigo splat no level 5 Eu vou trazer mais vídeos Desse jogo aqui Esse aqui é só o primeiro vídeo Tá bom, olha Ele tá falando que tá bom Então galera, vou dar um corte que eu vou ligar pra ele também Esse aplicativo não grava outras coisas, só grava jogo Daí eu já volto Eu tô aqui pra fazer a finalização do vídeo Por causa que Esse vídeo aí de Battle Run não teve finalização Porque eu ia botar Quiz Up ainda Só que ficou muito grande Daí eu não quis cortar porque ficou da hora o vídeo Daí eu vou botar dois vídeos O de Quiz Up e o de Battle Run Daí eu tô com esse vlog aqui pra finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilhe Dá like Favorita Comenta Se inscreve Faz tudo o que vocês puderem Valeu Adeus Tchau